Fora dos tempos Quem é Gabi? O meu quadrinho é para o Kelvin, o meu querido John Ai gente, Lohan não provoca o Kelvin senão ele tá bravo Ele é muito assim, mas boa, muito fácil O meu querido dizer é top, na live dele Desculpa, é, porque também não gostou Ah, sim, amigo Não dá pra ver direito, né? Isso, agora sim Bora gente, bora nos tempos Bora, 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 bora Gabiele É, amigo É que parece Gabi, mas é Fabi A Biela Tá com pra caralho Obrigada Bora, 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 bora Alexa Alexa, tocar em vídeo judeu Faz tempo só mais que eu tô em vídeo judeu Boa noite, oi Ademar Que piada que você é lindo Alexa, tocar em vídeo judeu Oi, Tilo Agora, bora Sou Júlio Prado Araújo Alves É Fabián e Prado Araújo Alves Oi, Rafael Júlio Onde é de Ovo? De Curitiba, Paraná Bora gente, vamos pegar 40 mil likes Então, aqui tem 40 likes Hoje é o Taker, é o Taker mesmo? Então, eu falei certo, que eu não... O logo de Varanque, cara O chamado de Varanque, o chamado de Varanque O chamado de Varanque, o chamado de Varanque Se o cara não consegue confiar em ninguém Se a louca de luz é vagável, não tem E aí, obrigada por estar fortalecendo muito nos tempos aí, amigo. Certo demais, tá bom? Que esfria, hein? Olha, gente, olha os tempos. Obrigada, te levo. Te levo ao céu. Te levo ao céu. Vamos, gente. E aí, amigo? E aí, tipo, oi Joel, que a gente gosta da leite quente, exatamente, mas a leite quente é que dói o tempo da gente. Oi, Sérgio, que benediciano, oi, irmão, oi, 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 Jeter, tudo bem? Obrigada por seguir. Tô com um pouco de parado, caralho, e aí, imagina aí, beijo, 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 beijo. Oi, Antônio, boa noite. É nóis, Marquinhos de Brazio, é isso aí, amigo. Sim, Tchelo. Oi, João. Oi, João, obrigada, amigo. Oi, João, obrigada, amigo. Oi, Naldo. Oi, João. Oi, João, obrigado, amigo. Oi, João, obrigada, amigo. Oi, João, obrigado. Oi, João, obrigada, amigo. Oi, João, obrigado, amigo. Oi, João, obrigada, amigo. Será que é assim que fala, gente? Oi, Eu, Nilo, tudo bem? Isso, mas... Fala vontade, irmão, não. Oi, Nilo, tudo bem? Oi, amigo, tudo bem? Oi, Miguel, seja bem vindo, amigo. Sabe quando você tem esses dias que gostava de João Bosque e diz Ah, é muito bom Alexa, tocar João Bosque e Vinícius Obrigada, Daniel, por seguir Olá, você tá a Dani Dani Air Eu trabalhei com um menino do restaurante Quando eu entrei, se chamava Daniel A gente se dava super bem, gente, meu Alexa, ele se tornou um amigão meu Infelizmente, né, saiu depois Sopinha, pronto Ai, amor, obrigada, meu amor Obrigada, Ronaldo Obrigada Oi, Mohamed E aí, tudo bem? Minas Gerais Como é que é isso? De onde você é no Brasil? Curitiba, Paraná Curitiba, Paraná Conhece, Ronaldo? Eu tô igual o Brasil dos Magos O coração só me parece Tá brincando de descontes dores, né? Não faz as roupas assim Mentira, Ronaldo, que você conhece Curitiba Mas faz muito tempo que você mora fora Porque eu acho que você mora fora, né? Doni Morava em São Paulo, então Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Ó, meu nome tá virando Nossa, Mariana, por favor, é essa? Foi bem Que lugar? Ah, Orlando É escrito ali Opa, que eu tô Marcelo do Brasil Seja bem-vindo, Marcelo Oi, Marco Seja bem-vindo também, amigo A sua beleza é so real So muito maneiro Posso a gente conhecer pessoalmente? Não Obrigada, gente Eu não conheço Curitiba Eu não conheço Curitiba Mas conheço a mulher mais bonita de Curitiba Ah, Lu Obrigada, amigo O Nunes mora fora também Olha que você mora mesmo com o Nunes aí É o Orlando também É muito acantado de estrenho E você também sabe Mas aqui é forte, rápido E pra montar Oi, é o Anderson Oi, é o Anderson Oi, da V Saiu uma para na nobi Com Marcelo Masa Xux Lá de super mom-bile Verdade, mas eu acho isso. Clever. Sua boca é perfeita, ligada? Que isso? Anderson, que sou bem-vindo. Longe de Orlando. Mas a chute se é longe, gente, que isso? A massa é quente. Bem-vindo.